Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. A gente no último vídeo parou aqui, nessa parte aqui do Capitão América, não sei o que. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e bora pro vídeo. O que é pra fazer? O que é pra fazer? Ah, é pra bater nesses carinha aqui? Ah, esses são os sets? Ó, verdadeiro vingador. Olha, gente, eu... eu completei o tubete lá em cima. Ui. Não, e eu ali no meio não aconteceu nada. Ainda bem... bom, ainda bem que a vida do jogo é assim. Esses bichos é tão difícil de... sabe? Agora é pra construir isso aqui, né, gente? Vamos ver. Vamos subir aqui, que é onde tem a moedinha. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Isso não vai embora tão cedo? O quê? Pega o coração, né, meu filho, que tá sem coração. Sai daqui, bicho chato. Tá. Onde que é? É aqui? Deve ser aqui, ó. Não tá fazendo sentido nenhum. O que é isso aqui? Um bichinho? Olha, tem uma moedinha azul aqui, ó, em cima. Ó, vai, vai tirando. Não, eu só vou jogando, gente. Eu sei o que tá acontecendo, não. Mas eu só... Enquanto eu estava fazendo as coisas, você estava com os três parados? Palhaçada, hein. É só tão burro assim, gente. É um jogo pra criança, e eu não sei o que é pra fazer. Ah, aqui, nossa. Se fosse uma cobra, né, já tinha me picado. Não, essa bomba é pra destruir isso. Eu consegui destruir, gente. Eu consegui destruir. Mas o jogo quis assim, então não vamos reclamar. Vamos correndo, vamos correndo. Vamos correndo, né, porque... E o que é pra fazer aqui, bolinha? Ah, o incrível é que eu consigo destruir isso. Só que eu não consigo destruir três pedras no meu caminho, né? Parece minha vida. O que é isso aqui dentro? Uma escada. Pra quê? Pros inimigos descer. Parabéns. Vamos ver se tem aqui, ó. Trequinho azul. É moeda, né? Pode chamar de moeda? Eu acho que não... Eu não vou chamar de moeda, eu quero dar um nome pra isso. Pão. Pronto, é pão, gente. Tô com 181 pães. Bolinha. Vamos ver. Ai, eu quebrei o outro. O que é isso aqui? Dá pra destruir? Dá. Pelo menos eu ganhei um dinheirinho. Vamos voltar. Olha o jeito que ele anda. É tão engraçado, sei lá. Eu acho engraçado, ó. Quer ver? Ó, ó, ó. Parece que ele anda, sei lá, encurvado. Jesus! São as mangueiras de fogo. Jesus, amor. É... Eu fiz não sei o que ali na... Caiu. Eu fiz não sei o que ali na parede. Meu filho. Vamos ver. Sobe, desce, empine e reb... Ô, meu filho, é pra você grudar no treco. Não é pra você pular no fogo. É fogo. É tudo o que tá acontecendo aqui. Bolinha, pai. Destrói esse treco aí logo. Bolinha de novo. Bolinha de novo. Caramba. Caramba! Eu tava em um lugar que até o transportou. Eu não sabia que o Capitão América tinha esse poder. Pronto. Que que é isso? É o Marro... Olha, ele mata tudo ali atrás. Ah, é a Wanda. Olha lá. Ué. Que que é isso, gente? É a alucinação dele. Ah, tá. Cicado da lista. Nível completo. Jogo liberado. E... Tá vendo? Ó, gente. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Que voz foi essa? Que voz foi essa, meu pai? Vamos continuar a história. Anteriormente... Hum... Que palhaçada é essa? Esse precisa de um remedinho pra tirar o pigarro da gregata. Olha a voz. E aí é... Bactérias? Vido pelo... Telescópio? Deve ser. Nossa, que bonitinho, mano. As galinhas. Tem galinha no Lego. Eu não sabia disso. Que tinha galinha no Lego. Meu pai. Tá, o que que é pra fazer aqui? Ó, se eu não me engano, a shield que é... Muito obrigado por me atrapalhar. De novo? Não tem. Tá evacuando um negócio e você fica trancado num lugar calmo. Mas, ok. Ó, se eu não me engano, o dos bens é a shield e o dos maus é a... Qual é o nome daquele? Gente, esqueci o nome. É, né? Vocês não fazem o serviço direito. Eu tenho que fazer essas palhaçadas que vocês não fazem direito. Nossa, gente. Se fosse pra fazer as coisas, eu menos faria. Não pedia pros outros. Ela consegue? É, pelo jeito eu não consigo tão bem. Agora, dá. Uma escada pra outra pessoa subir. Gente, ela só subiu igual eu. Ó, tem até cores a escada. Carro destruído, dá pra quebrar mais? Vamos quebrar mais, gente. Se não tem conserto, quebra mais. Isso daqui é um negócio de gás? Bom, ainda bem que não é, senão eu já tinha morrido. Dei bolinha aí. E aí? Eu sou invisível, e aí? Quero ver agora se consigo me pegar. Bom, a mulher tava no... Baixo, baixo, cima. O que é pra fazer? Ah, é pra, tipo, baixo, baixo, cima. Entendeu? No negócio de andar. De andar. Isso. A descrição hoje tá lá. Ué, ele cresceu de tamanho. Jesus! Jovem ainda, sabe, gente? Do nada cresce. Que nem eu. Do nada cresce. Amanhece um dia que tá 1,80m. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa que preste nesse jogo. Tá fingindo serviço ali, né, gente? Vocês viram, né? Ó lá, tá fingindo serviço. Pelo amor de Deus, hein? O que é pra fazer? É pra destruir isso daqui? Não. Eu consigo... Aí ela consegue destruir? Também não. Aqui fica agachada, minha filha. E o chão não é tão sujo. O que é que dá pra destruir? Ó, tem alguma coisa no pé desse carro. Tem alguma coisa no pé desse carro, gente. Ó. Alguém gritou. Também não. Nossa, até uma... Um pão roxo tem ali. As moedinhas vão ser chamadas de pão, tá? O que é pra fazer aqui? Não. Outro fingindo serviço também. Triângulo. Ah! Consegui outro. Agente Coldzlon. Coldzlon. É. Esse aqui explode alguma coisa? Explode. Ah, então era isso, gente. O personagem errado. Construí. Enquanto eu destruo, eu também construo. Uma rampa, hein? Acho que gostava de tirar o que estava no estrito do caminho. Mas se eu souber nível 3, eu não sei tirar da mesma. Ok. Vamos lá. Vai, meu filho. Vai. Corre, corre. Ixi. Vamos correr. O que é pra fazer aqui? Bolinha? Certeza que é destruir de novo, né? Não. Triângulo? Ela? Mano, esse negócio de celular vai tirar o treco. Tá bom. Vamos aceitar. Não vamos reclamar. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E o outro aqui. Pronto. Agora tem que trocar de personagem pra destruir isso. Porque, né... Puxa, que jeito de evitar uma multa no estacionamento. Um pouquinho exagerado, talvez. Eu quase dei, gente. Tá. Cadê os outros mercados? Como está o nível de energia? Subindo. Sabe que não conseguiu desligar, então ordenamos uma evacuação. O campo vai estar vazio em meia hora. Senhora, evacuação pode ser inútil. Quer que eu mande todo de volta pra cama? Sim. É melhor. Pega o invisível. Vem aqui. É isso? E agora? Pode sair? Não. Então vai ter que ficar aqui e trocar de personagem em um lado. Vamos ver. É isso aqui? Pelo amor de Deus. Tomara que seja. Não é pra tacar bomba? Não é pra... Ó, as pedrinhas azuis. Os pãos azuis, gente. Eu coloco o nome no negócio e eu não falo. E aí, foi isso, gente. Acabou essa fase aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Se inscreva no canal. Deixe seu like. O vídeo é nas redes sociais. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.